Sou compositor, pastor e cantor Valsir Rabelo Estou divulgando meu primeiro trabalho e peço a ajuda de vocês Quem interessar, somente ligar 38 98 14 51 86 Deus abençoa Só precisa me tocar, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Tuas mãos é que me guiará Só precisa me tocar, Senhor Vem me tocar, Senhor Me toca, Senhor Me toca, Senhor Vem me purificar Me edificar Me abençoar Vem, quero te exaltar Em ti vou prostar Venha me salvar Só precisa me tocar, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Tuas mãos é que me guiará Só precisa me tocar, Senhor Só precisa me tocar, Senhor Me tocar, Senhor Me tocar, Senhor Me tocar, Senhor Vem me purificar Me edificar Me abençoar Vem, quero te exaltar Em ti vou prostar Em ti vou prostar Venha me salvar Vem, quero te exaltar Vem, quero te exaltar